O Passeio Ciclístico Farmácia Catedral Rádio Selinalta está no calendário dos grandes eventos em Pato Branco. Em 2024, aconteceu a edição de número 19. Milhares de pessoas participaram do passeio, que marca o Dia das Crianças. Além do passeio, acontece a entrega de brinquedos e o sorteio das bicicletas. Mas, além disso, o evento tem o lado solidário. E na tarde da quinta-feira, no andar superior do Pavilhão São Pedro, ocorreu a prestação de contas do que foi arrecadado. Para o Hospital do Câncer, um cheque de R$ 12.135. Dinheiro é uma grande ajuda para as atividades do hospital. Em nome da Fundação Sudestina de Combate ao Câncer, nós temos que agradecer imensamente a essas pessoas que se dispõem a ajudar o próximo, a fazer com que nós, como entidade, possamos dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de carinho e uma assistência melhor àqueles que sofrem dessa doença, que até hoje não tem uma cura definitiva. Mas a gente procura, através das doações, através do bom coração do povo em geral de Pato Branco, a gente procura dar um conforto melhor e agradecemos imensamente a esta colaboração. Além do dinheiro, os alimentos arrecadados também são doados. Neste ano, foram 6.288 quilos, entregues para oito entidades. Lar dos Idosos, Projeto Semeando Cartas Vivas, SOS Vida, Paróquia São Pedro, Céu das Artes, APAI, o Grupo Gama e a Fundabem. Graças a Deus, a gente sempre recebe doações e isso é que vai ajudar bastante nós lá, quando a gente recebe os pacientes que vêm almoçar, que vêm se hospedar lá na casa, isso é muito importante para nós. Temos 50 crianças no projeto, mas nós também atendemos idosos e todo esse trabalho do Joel é maravilhoso, através do passeio ciclístico. É uma honra estar participando aqui e estar participando no dia com as crianças, através do Hospital do Câncer também, então é um trabalho lindo que deve continuar e que todos aqueles que contribuíram a gente agradece. Esse evento que o Joel realiza todos os anos é uma grande alegria para as crianças, a participação das famílias, da comunidade e o LAR também agradece essa generosidade das pessoas que fazem a doação lá e depois converte para o LAR. E a gente sabe que o LAR sempre depende do apoio da comunidade, que é sempre muito solícita e apoia em todas as ações e agradecer essa doação que vai fazer muita diferença com certeza. A equipe já começa a organização do próximo passeio. No ano que vem, será a edição de número 20. O ano que vem está aí já o 20º Passeio Ciclístico Alex Araújo. Já fica aqui o convite para todos que venham com a gente participar dessa grande festa do ano que vem.